Meus amigos, chegou a hora de falar da Chavineta. Sabe o que é isso? Salve, salve, rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal do Canedo. Tô hoje aqui de Barça, realmente, porque falaremos dessa sensação, o que é a transformação do Barcelona sob o comando de Xavi Hernandes. Muito mais rápido do que todos esperavam. Posso botar todos aí, talvez até o torcedor mais fervoroso, fanático do Barcelona, cego, não imaginava que as coisas iriam mudar tão rapidamente, pelo menos em questão aí de quatro meses, no momento que eu estou gravando esse vídeo, desde que o Xavi assumiu e transformou o Barcelona num time super competitivo. Não pronto ainda pra ganhar campeonato espanhol, competir na Liga dos Campeões na próxima temporada, nada disso, mas está claro que o Barcelona, como diz o Piquet, voltou. Ou melhor, está voltando. Antes de começarmos o nosso vídeo, você que tá aqui todos os dias já sabe, um ritual pra quem está chegando pela primeira vez. Por favor, larga o dedo no like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seu amigo ou sua amiga que gosta de futebol. O canal é aqui, é pra futebol e tem conteúdo quase todos os dias, tá? Bem, o que dizer de La Chavineta, né? É um apelido que estão dando aí pro time do Barcelona, com o Xavi etc. Antes a gente precisa falar de como o Barcelona estava no momento em que o Xavi chegou, em outubro barra novembro, né? O Ronald Koeman foi demitido no fim de outubro, o Xavi assumiu em novembro. E o Barcelona, naquele momento, dava uma sensação de ser um time enferrujado. Tinha passado já um turno da fase de grupos da Champions, o Barcelona já estava em situação bem complicada. E assistindo aos jogos, a gente tinha, de fato, aquela sensação de que precisava fazer um enorme esforço pra conseguir ganhar. E tô falando de jogos até mesmo simples, vai, do Campeonato Espanhol. Números na tela. Barcelona com o Ronald Koeman na temporada 2021-22. Koeman já havia treinado antes, mas tudo muda, principalmente ali com a saída do Messi. Nessa temporada, até o Koeman ser demitido, foram 13 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, 46% de aproveitamento, só 16 gols marcados, quase 1 por jogo, 17 gols sofridos, mais de 1 por jogo e passou 5 jogos sem fazer gol dos 13. De fato, as coisas não estavam funcionando. Muita gente defende que técnico não pode ser demitido no meio da temporada. Há casos e casos sempre, né? Tava muito claro ali que o Barcelona com o Koeman não estava nada competitivo. E isso afetaria, poderia acarretar em consequências ainda piores, que começou pela eliminação na fase de grupos da Champions, mas que poderia ser não participar da próxima edição da Liga dos Campeões, algo que está sendo contornado nesse momento. E aí chega o Xavi e transforma o Barcelona em alguns fatores. Então, vamos falar aqui individualmente desses fatores, mas antes, números na tela, por favor. 25 jogos, 14 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Dá 65% de aproveitamento, reparem no salto, né? Saiu de 46 para 65, com 50 gols marcados, 2 por jogo, 28 gols sofridos, quase 1 por jogo e teve 4 jogos apenas sem fazer gol. Uma outra estatística que corrobora com a nossa opinião de que tudo mudou. Xavi assumiu o Barcelona na nona colocação do Campeonato Espanhol. Parecia que o Barça estaria fadado a disputar vaga na Conference League, na Liga Europa, em determinado momento do ano. E, bem, hoje é real a sensação de que o Barça será o vice-campeão ou vai disputar até o fim por esse vice-campeonato. Não que isso seja um título, mas vale a pena comparar com o cenário que estava em novembro, né? Tem mais, o Barça, neste momento, está com 10 jogos de vencibilidade, chegou a emendar quatro vitórias consecutivas e está vivíssima na Liga Europa. Talvez seja, hoje, o maior candidato a conquistar o título da Liga Europa, que vale vaga na Supercopa Europeia e também dá, automaticamente, um lugar na fase de grupos da próxima Champions League. E aí podemos falar, agora, do que o Xavi já conseguiu implementar, dentro e fora de campo. Primeiro, eu acho que a maior conquista dele, até agora, foi sepultar com qualquer sentimento de inferioridade. Barcelona vinha numa desconstrução já de anos e anos, em que as coisas, talvez, foram colocadas debaixo dos panos, por um título ou outro que o Barça ganhava, ou o Espanhol, ou a Copa do Rei, por ter o Messi, muitas vezes, salvando. Mas os sinais estavam lá, né? Barcelona vinha se apequenando. E, chega o Xavi, acaba com isso. O mantra do Xavi é deixar claro que os anos dolorosos são parte do passado. O Xavi, hoje, vislumbra um bom futuro. Consegue, aí, pavimentar um caminho pro Barcelona voltar a ser o que era, muito antes do previsto. Por conta da situação financeira deplorável, muita gente achava que o Barcelona levaria três, quatro anos pra voltar a ser competitivo. Teve gente falando até em Novo Milan, que o Novo Milan ficou diversos anos sem disputar a Liga dos Campeões. Mas não, né? O Barcelona tratou de deixar muito claro, já em quatro meses, com o Xavi, que, bem, não será assim. E é bom ressaltar que o Xavi chega com apenas um trabalho na carreira, no Alsade, né? Em que ele comandou o time do Catar. Fez até um grande trabalho em relação a números, títulos conquistados. Mas não tinha treinado ainda nenhuma equipe nas principais ligas europeias. Tava chegando muito com o nome. E, pelo que eu li, esse foi um dos motivos pro Xavi não ter sido contratado diretamente em agosto. O Barça vai procurar o Xavi em novembro porque não tem muito o que fazer. Tava decidido que o Coma não era o nome certo pro Barça. E, bem, que opção o Barcelona iria correr atrás? Bateu na porta do Xavi, talvez movido pelo desespero. E deu tudo certo. Hoje o Xavi mostrou que foi a escolha correta pra aquele momento. E ele tá, inclusive, com muita moral com o presidente, o Juan Laporta. E também o diretor, Matheus Alemani. E vão, certamente, suportá-lo em várias decisões no próximo mercado de transferências. Que ainda será fundamental ao Barça. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Bem, o futebol. É claro que isso mudou e mudou também drasticamente pro bem. O Barça voltou hoje a praticar um bom futebol que está no seu DNA. A questão toda do envolvimento do adversário, de colocar nas cordas. O toque de bola croifista e tudo mais que vocês já conhecem. O Xavi conseguiu devolver isso ao Barcelona muito rapidamente. Claro que sempre com a sua particularidade, com a sua assinatura. Hoje o Barcelona tem um jogo muito veloz nas pontas. Consegue utilizar bastante isso. Tem um triângulo ali no meio campo que funciona muito bem. Mas o jogo não é mais fixado ali na questão do meio campo, do falso 9. Até porque não tem mais a presença do Messi pra baixar no meio campo. E ajudar, associar, tabelar com os outros jogadores e etc. E tem uma estatística bem interessante que reflete como o Barcelona melhorou coletivamente. Até o momento, sob o comando de Xavi, 18 jogadores diferentes fizeram gol pelo Barcelona. Poeman, com uma amostragem menor, bem verdade, fez 16 gols em 13 jogos. Só com 9 jogadores diferentes. Então, os gols do Barça anotados pelo Xavi foram por 8 atacantes, 4 defensores e 6 meio-campistas. Tem uma variedade enorme aí. E, logicamente, quando as coisas começam a melhorar, o coletivo puxa o individual. Você já deve ter ouvido falar nessa frase em algum momento. Talvez o melhor jogador hoje em forma no Barcelona seja o holandês, Frank de Jong. Que consegue agora participar ativamente de gols. Vinha no momento embaixo ali com o Koeman na temporada passada. Tava difícil até pra ele justificar o valor pago a ele depois daquela grande temporada do Ajax. E hoje o de Jong é uma das peças fundamentais desse Barcelona. Tem meio campo ali com o Busquets, que voltou a atuar muito bem. O Pedri, que é um projeto de craques. Mas, se for pra ilustrar com um jogador o crescimento desse Barcelona, eu acho que pode ser na bandeira aí do Frank de Jong, o holandês, que também joga muita bola. Outro jogador que o Xavi conseguiu recuperar, Dembélé. Isso eu sei que essa frase pode envelhecer muito mal e muito rápido. Porque o Dembélé é um jogador que convive com muitas lesões ao longo aí da sua curta carreira. Teve problemas também particulares. Decidiu até o momento não renovar com o Barcelona. Tava ali, inclusive depois da janela de janeiro, muito embaixo. De repente ele volta a se tornar um jogador importante. Ele tem técnica, ele é ambidestro. E o Xavi consegue explorar essas valências da melhor maneira. Tanto que deu até, inclusive, assistência no clássico contra o Real Madrid. Não sei se o Dembélé vai ficar, ele tem um salário altíssimo, não entrou em acordo com o clube. Mas, nessa reta final de temporada, tem tudo pra se tornar também um dos pilares do Barcelona. Bem, não poderia deixar de falar dos reforços. Mais um ponto fundamental. A janela de janeiro foi incrível pro Barcelona. Daniel Alves já tinha sido contratado, só poderia estrear em janeiro. E o Barça foi atrás do Ferran Torres, pagou uma nota. No Aubameyang, que foi um movimento super inteligente de mercado. O Aubameyang tava saindo do Arsenal sem custos. O Arsenal o liberou de graça também pra se livrar do salário. E, através ali de um poder de convencimento do clube, do Xavi, o Aubameyang recusou ofertas financeiras até mais vantajosas pra assinar com o Barça. Tanto que o Agüero, né, não custa lembrar, o Barcelona teria o Agüero nessa condição pra esse ano de centroavante. O Agüero teve o problema no coração, que o forçou a parar a carreira precocemente, encerrar a sua carreira. E aí o Aubameyang preencheu essa lacuna. E muito bem. Também chegou na ponta direita o Adama Traoré pra dar uma opção. O Barcelona é hoje um time que usa muito as suas pontas. Bola longa ali do Piquet, explorando as costas da defesa adversária. Sempre tentando ali criar situações de um contra um. E o Barça hoje tem essa variedade tática. O Barcelona era um time, até a chegada desses nomes, muito dependente do Depay. Era um time pouco criativo do meio pra frente. Não à toa, a gente já falou aqui da baixíssima quantidade de gols que esse time fez. Até fim de outubro, pelo menos, né? Até a saída do Côme. E aí podemos falar do futuro. Independentemente se o Barça vai ser campeão ou não da Liga Europa, eu imagino que vai conquistar no campo, via campeonato espanhol, a sua vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões. Então o Barça, pelo menos, consegue prever ali no seu orçamento e vai receber um dinheiro interessante. Já tem o público de volta ao Camp Nou e etc. O Barça sofreu muito durante a pandemia, sem ter essa receita de Camp Nou, de visitas ao museu. E o próprio Match Day, no dia de jogo, que o estádio do Barcelona sempre recebeu ótimos públicos. Agora é uma grana que o Barça pode contar. E aí, muito inteligente, de maneira muito inteligente, e que tem torcedor do Barça que já lembra do período de reconstrução com o Laporta também, no início do século. Um abraço especial pro meu amigo Ranieri Medeiros, em que há muitas similaridades com uma era e outra. E um desses pontos, é claro, é a contratação de jogadores a custo zero, porque o Barcelona, naquele momento, não tinha muito dinheiro. Em 2003, 2004, quando chega o Ronaldinho Gaúcho e alguns jogadores pra serem coadjuvantes, o Barcelona agora também utiliza dessa alternativa, vai. Já contratou o Aubameyang dessa maneira. E, segundo Fabrício Romano, jornalista super influente, diz que está praticamente fechado com o QC, o volante do Milan, o Christensen, zagueiro do Chelsea, e está tentando, 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 quase conseguindo o lateral mais Raui, do Ajax, lateral direito, e também o lateral Aspelicueta, lateral barra zagueiro. Então, o Barcelona pode fazer todas essas contratações a custo zero. Falam em Haaland, falam em Rafinha, não acredito nada disso, né? O Barcelona não tem dinheiro pra fazer esse porte de contratação ainda. Então, tem que ser muito criterioso e forçar o elenco da melhor maneira, né? Da melhor maneira possível. É claro que, pra entrar alguém, tem que sair. E o Barcelona tem três jogadores ali, quatro jogadores encerrando o contrato nessa janela. Sérgio Roberto, tá muito tempo no clube. Dembélé, a gente falou dele. O Luke de Jong, centroavante. E o Dani Alves. Não sei se o Dani Alves vai continuar, vai ser oferecida uma oferta de renovação. De qualquer maneira, o futuro do Barcelona é muito mais animador do que quando o Chaves chegou lá em outubro, novembro. Ah, não custa lembrar que o Barcelona fechou uma parceria com o Spotify na casa de 280 milhões de euros. Então, o Camp Nou passa a se chamar Spotify Camp Nou. E é claro que esse é um dinheiro super importante que entra pros cofres do clube. Bem, é isso, meus amigos. Gostaram do vídeo? O que vocês estão achando até agora da era chave no Barcelona? O que vocês destacariam de melhora dentro de campo, fora de campo? A importância de ter um nome, alguém que conhece a casa? A importância toda do Chaves nesse processo, do Laporta? Eu quero saber a sua opinião. Então, diz aí nos comentários. E se você gostou realmente, por favor, pode compartilhar pra dar aquela moral. Se inscrever aqui. É vídeo de futebol quase todos os dias, tá? Com essa eu me despeço. Vizca ao Barça, Alamadri, fica pra outro momento. Tamo junto, tá? Aquele abraço. Valeu. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri